Aô, paixão do I da menina! Ao vivo! R&M Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem! Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei E tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta não tem ninguém, não É pior sem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Eu vou chorar com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta não tem ninguém, não, não Calma, senta não tem ninguém, não, não É pior sem te entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver Sem ti Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Desconfiar Música 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 Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto Em um minuto só Música 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 Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz o negócio desses Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma abertura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz o negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Mente, que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Amair Cederos, oral de Lagoa do Félix Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Bem pior que eu, você Amair Cederos Você já conhece todos os defeitos dele Nem por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem Sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois Eu não abro mão Quer ficar com ele Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Amair Cederos Moral de Lagoa do Félix Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida A Mair Cidês Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus é o que me ajuda Por favor Oh bebê, sinto falta de te ver aqui Tô sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra ou na lua O Pablo que chegou pra ajudar O Pablo que chegou pra ajudar Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração por favor Amair Cederos Moral de Lagoa do Félix Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda por favor Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda por favor Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz É assim Só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Foi assim Desilusão A tua indiferença Calou a paixão Meus sonhos Meus sonhos se perderam Meus sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam Pra nunca te amar Você desperdiçou Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar Não volto, não, não Vou te desafiar Provocação Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Fugiu com a minha paz Duas caixas de cerveja, cheias debaixo da mesa E um coração vazio, pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer, final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado outra vez Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Vou enganando a dor a cada gole Só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue Virou parceiro das 300ml Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desobedece Aja long neck, aja long neck Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Aja long neck Aja long neck Que eu quero que eu veja long neck, aja long neck De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo, tipo assim A vida inteira Eu já te amava em pensamento, eu juro não É brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal culpido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal culpido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Quando você chegou Quando você chegou eu perdi o sentido Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal culpido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal culpido Me acertou em cheio esse tal culpido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo tipo assim A vida inteira